Desde 2004, o Brasil integra a Missão de Paz da Organização das Nações Unidas, a ONU, lá no Haiti, país da América Central, que sofre com os conflitos políticos e extrema pobreza. Em 2015, os lajadenses Márcio Betti, Guilherme Fogaça e Jonathan Gabriel deixaram seus lares para ajudar na missão, que durou aproximadamente sete meses. O retorno ocorreu no mês de junho. Os cabos foram recebidos na manhã desta sexta-feira. No encontro, estiveram presentes a secretária do Trabalho, Habitação e Assistência Social, Eveline Schwingel, e o haitiano Renéu Simon, que trabalha na pasta como representante dos imigrantes. Simon cita que os haitianos não concordam com a missão de paz em seu país, uma vez que não entendem a necessidade do serviço no local. Agora, os jovens de 23 e 24 anos voltam para o nono regimento da Cavalaria Blindado em São Gabriel e ficam à espera de uma possível chamada para atuar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho